Galera, aí ó, chegou o material para os passeadores novos aí, ó, montando eles, ficou top, hein? Simples de montar, chique demais, ó. Colocando os bichinhos para estrear aí, ó. Falta um pouquinho para montar ainda, comecei agora. Montando alguns aqui ainda. Depois que estiver prontinho essa primeira remessa aí, eu mando outro vídeo aí. Valeu, galera!